e aí galera vou trazer para vocês aqui mais uma modificação de cenário convertida do gta 5 para o gta san andreas agora estes dois novos prédios que estão perfeitamente instalados aqui no centro de los santos substituindo aquele prédio maior que havia aqui em los santos então agora teremos dois novos prédios o prédio ea eo prédio f e b são os nomes dos prédios convertida do gta 5 pela michelle works e adaptada também ó vai adicionar uma parte em baixo do cenário também ficou muito legal vamos ver por baixo aqui vocês verão aqui a parte de baixo dá pra você ver as estruturas ficou muito bem adaptado ao cenário e o local por baixo e se vê aqui dá acesso aqui a a casa de jogos aqui de apostas as texturas em alta definição tudo bem modelado as texturas em alta definição você consegue visualizar perfeitamente olha só por exemplo aqui se banho aqui olha como tá perfeita a alta definição opção macaca space monkey 3d e aí vamos visualizar que o prédio por cima para vocês ver como tá bacana esse daqui é o f e b deixa eu ver esse daqui do lado esquerdo onde eu estou indo agora olha só a estrutura 3d como tá perfeito ó e olha aqui ó por cima do prédio os detalhes em alta definição texturas texturas até placas solares aqui ó tem tudo dá até pra você entrar aqui dentro aqui da janelinha aqui tem um buraco que dá acesso aqui deixa eu ver se é isso aqui ó aí você tem acesso às salas aí pelo lado de fora aqui ó você já vê aqui as estrutura como tá perfeita até o andame tem ali você faz a missão tem um helicóptero atirando o helicóptero atirando o helicóptero atirando lá e vai no andame e aqui o outro prédio e a a também no mesmo esquema bem texturizado por cima ó estrutura outro andame aqui bacaninha que você vê nas missões como tá perfeito né ó a estrutura do andame e aí você vai descendo lá embaixo também tá adaptado né que você deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem ali ó dá pra você andar por cima ali tem a fonte ali da águia também tá bem adaptado zinho aqui na área ó a águia aqui bacana olha aqui ó tem um helicóptero aqui caído os pedaços né acho que é da parte da missão do cenário faz alguma missão lá no GTA 5 que o helicóptero cai o prédio aqui dá pra você ter acesso aqui dentro ó tem outros locais que você vai ter acesso também que você vai poder entrar pra você ver como é que fica olha aí e aí é grande aqui o local é gigantesco já foi adaptou por baixo da ponte que ficou bem legal aqui a outra área do outro prédio né a gente se visualiza olha aqui a outra parte do cenário tudo destruído o chão onde se alguma coisa acontece lá na missão de GTA 5 que eu não me lembro ele destrói tudo ó tá aqui também tá destruído e aqui o prédio dá pra entrar o F e B dá pra você entrar em alguns andares tem estruturas de cenário aqui nesse mapa aqui e pra você ter acesso andares superiores você ter acesso acho que você teria que tá criando alguma espécie de 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 Cleomod pra poder ir até lá porque pra entrar com porta aberta não tem mas vai tá lá os quartos do acesso aqui as salas tá no meio do prédio olha aí os elevadores então eu teria que criar um Cleomod que você entra no elevador a tela escurece e já te coloca lá dentro das salas lá que tem a estrutura das salas tá lá não dá pra mim entrar cadê a porta daqui ali ó e é isso aí galera o link de aula de na descrição vou deixar pra vocês fazerem o teste aí pra vocês verem como fica bonito aqui os dois novos prédios olha aí a estrutura encaixou perfeitamente aqui no quarteirão da rua mantendo a ponte original do de San Andreas aqui ó e aqui tem uma estrutura mas pra entrar aqui dentro vai ser difícil deixa eu ver se eu consigo aí não consigo entrar olha aqui as salas ó que tem salas aqui dentro tá vendo pelo meio do prédio lá em cima tem mais e aqui dentro do outro prédio do outro lado também tem olha aqui as estruturas ó só que pra entrar dentro delas só com algum modo de atravessar a parede ou criando alguma alguma algum modo aí para dar acesso aqui a essas salas aqui ó nos dois prédios vai ter ó e é isso aí galera beleza então eu não vou conseguir entrar aqui não but oi 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 mais oi oi